O tempo passa, ele voa e a melhor forma de viver, querida, é no momento chamado agora. Tudo que eu desejo pra você é que você seja, seja você. Nunca perca a essência que é a crise, aquilo que você tem dentro, não deixe ninguém roubar. Muito pelo contrário, descubra-se. O passado, querida, passou, foi um aprendizado. O futuro nem chegou, é incerto. Mas o momento do agora é esse agora que você está me assistindo. Tem uma frase muito linda que eu gosto quando eu falo aos professores, e eu aprendi isso foi num seminário para professores, que fala assim, os seus alunos podem nem lembrar de tudo que você ensinou pra eles, mas eles nunca vão esquecer a maneira como você os fez sentir. Então nesse momento do presente, do agora, ame, porque é o amor que faz toda a diferença. Desejo pra você dias de brilho, dias de luz, dias de paz, que você se torne quem você veio pra ser, ou seja, a sua verdadeira missão. Já se perguntou, pra que eu vim a esse mundo? É só pra isso aqui? Você já se fez essa pergunta? A vida tem muito mais pra te oferecer. E talvez você não tenha descoberto ou se dado conta. Na filosofia japonesa tem um termo chamado Ikigai, e eles falam que a gente tem que achar o nosso Ikigai. O Ikigai é basicamente o seu propósito de vida. E pra que você descubra, você tem que saber as coisas que você mais ama na vida. Aquilo que você é boa, eu sou boa nisso aqui, tipo, admita. Como é que você pode servir ao mundo com isso que você acabou de descobrir? E aí você encontra a sua missão. Então o maior presente que eu posso te desejar hoje é que você encontre o seu Ikigai, o seu propósito de vida. Tem muito mais além do que aquilo que você consegue ver pra você. Tem muito mais além desse horizonte que você tem olhado. E as respostas você tem todas aí dentro de você. Então, se ouça. Silencia sua mente. E se ouça. Você sabe o que deve fazer. Desejo pra você todo o amor. Que o amor pode ser pra você. Tudo que a gente é, a gente atrai. Então, desejo que você atraia toda a beleza que você tem aí dentro.